Bom dia, hoje o assunto é muito importante. Como eu anunciei, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre obesidade. Afinal, é somente o estigma da sociedade ou é uma doença? Quando eu falar aqui pra vocês hoje do estigma, eu vou citar um artigo que foi publicado recentemente, em 2020, por um grupo de pesquisadores que se reuniu num consenso sobre essa questão do estigma da obesidade. Bom, então, como eu já comecei a falar, eu vou tratar primeiro da questão do estigma. Então, a resposta é sim, existe um estigma em relação à obesidade em nossa sociedade contemporânea. Vamos colocar, assim, o estigma como um lugar onde a sociedade coloca um determinado grupo de pessoas por determinados motivos. Esses motivos que nós encontramos na literatura e que é visível aos nossos olhos, qualquer pessoa que prestar um pouco mais de atenção vai perceber isso, é o estigma de que o obeso é um indivíduo preguiçoso, é um indivíduo que não tem força de vontade, que sabe tudo que tem que fazer pra emagrecer, mas mesmo assim não faz, e que então é um indivíduo que é colocado de forma a ser afastado da convivência da sociedade de uma certa forma, que seria uma forma de preconceito. Então, a sociedade atual, ela acaba refletindo no obeso uma condição que não depende da sua vontade exatamente, mas que é visto dessa forma, é colocado nesse lugar pela sociedade. Como resultado disso, nós temos que os obesos são geralmente tratados de forma diferente já desde a infância até a idade adulta. Então, nós sabemos, nós vivenciamos isso, muitas vezes, muitas vezes, até como crianças, nós fizemos esse papel de discriminar aquele coleguinha pela sua imagem corporal, pela sua obesidade. Então, geralmente, o que acontece? Ele é motivo de piada, ele não é chamado para jogar no seu time, ele é excluído do grupo de danças folclóricas da escola, ou as crianças não querem que aquela criança, que a gente chama mais gordinha, ela participe. Então, a obesidade, nesse sentido, ela é bastante cruel na nossa sociedade, é uma condição em que o obeso se encontra numa situação de muita crueldade. E isso se estende até a idade adulta, e a gente vê também isso no ambiente de trabalho, ou mesmo quando o indivíduo vai se candidatar a uma vaga do trabalho. Existe, às vezes, até mesmo inconscientemente, pela pessoa que vai entrevistar, uma certa resistência a contratar aquela pessoa já com esse estigma, né? Daquele lugar em que seria uma pessoa preguiçosa, que não vai render muito, e que então talvez não seja adequada para determinada posição. E aí a gente segue com esse estigma, não só na idade adulta, mas até mesmo no ambiente da saúde. Eu trabalho há muitos anos nessa área, e a gente percebe que existia muito mais, e ainda existe, mas é uma questão que ainda está em discussão, de os profissionais de saúde não estarem preparados para receber um obeso. E muitas vezes, quando se tem uma prescrição de uma dieta, por exemplo, e o obeso volta para uma consulta frustrado com seus resultados, não tendo conseguido atingir as metas que foram propostas, o professorado de saúde acaba julgando como se ele não conseguiu vencer aquele obstáculo, ele não se dedicou o suficiente para atingir aquelas metas. Então, é colocado muito a responsabilidade também, sobre toda a responsabilidade, né? Sobre esse indivíduo, por ele estar nessa condição de obesidade. Então, é uma questão bastante séria, que está muito presente na nossa sociedade, e que é, de certa forma, esse estigma, né? É, de certa forma, estruturado de uma forma muito ampla, atingindo mesmo, por exemplo, os meios de comunicação. Hoje em dia, a gente já vê um movimento de tentativa de melhorar essa comunicação, mas também nós estamos muito voltados ao culto ao corpo, à ideia do fitness, à ideia da beleza, como uma coisa muito importante na sociedade. Não que a gente não deva reconhecer beleza nas coisas e nas pessoas, mas a nossa sociedade está muito focada na beleza como um ponto de partida para tudo, para abrir as portas no trabalho, na sociedade, na convivência, etc. No Brasil, especialmente, a gente tem isso muito forte em relação às mulheres. O Brasil é um dos países, se não o primeiro país do mundo, campeão em estilos de estéticas, porque isso é muito presente na nossa sociedade, e, como eu falei, especialmente entre as mulheres, e agora a gente vê isso também evoluindo também em relação aos homens. Bom, eu vou colocar esse artigo aí, o link para vocês terem acesso, que é um artigo bastante importante, acho que todos deveriam ler, especialmente os profissionais da área de saúde, porque esse grupo realmente pretende colocar essas coisas, discutir e propor algumas estratégias, entendendo que a obesidade não é algo que deve ser colocado como uma doença de um indivíduo que é o único responsável pelo seu tratamento, e que basta ele decidir perder peso e se engajar num processo de dieta, mais atividade física, que a obesidade estaria resolvida. Então, é um artigo muito interessante, eu recomendo para todos vocês, tem vários países envolvidos nesse consenso, nesse documento, e vale muito a pena nós refletirmos sobre isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas, no início dessa gravação, eu falei a criança gordinha. Esse é um dos aspectos que é discutido por esse grupo de especialistas. Eles começam colocando que deveria ser ensinado nas escolas, que deveria haver um processo de educação, para que as crianças não criassem essas denominações para quem é obeso. Então, uma das coisas que esse grupo coloca é começar a ir realmente, a discutir, para que não se usem, para que haja realmente um repúdio ao uso desse tipo de denominação, especialmente para as crianças obesas, mas também para os adultos. E eles colocam outras ações importantes também, sempre focando no aspecto de que a obesidade não é um problema simples, é um problema bastante complexo, e que, então, não se deve colocar uma responsabilidade total no indivíduo, como é disseminado por aí. Então, dieta e atividade física, você precisa se esforçar, você precisa se engajar nesse processo, enfim, né? Como se ele fosse o único responsável, e como se somente o foco na dieta e exercício resolvesse esse problema de saúde pública que a gente tem. Por que que esse estigma, é importante trabalhar esse estigma? Porque isso tem um reflexo no indivíduo, e dificulta bastante o seu tratamento. Então, uma criança ou mesmo adulto, que é olhado dessa forma, né? É colocado no lugar da sociedade. Então, você é o gordinho, o obeso, o preguiçoso, a pessoa que vai ter menos habilidades. Então, quando se coloca a pessoa nesse, ou a pessoa que vai ser menos atraente, que vai ter menos amigos, quando ela é colocada nesse lugar, o indivíduo sofre muito emocionalmente com relação a isso. Porque ele começa a se perceber como uma pessoa que não é querida, não é amada, que é culpada pelo processo da obesidade. Isso gera ansiedade, depressão, pode levar a abuso de substâncias tóxicas, e torna a pessoa cada vez mais isolada da sociedade. Então, ela não vai se engajar em grupos sociais, ela vai evitar ir à academia. Porque, também acho que é claro para muitas pessoas, que o ambiente de academia, muitas vezes, é aquele ambiente onde você encontra pessoas que têm esse culto ao corpo como algo muito importante. Então, pessoas extremamente bonitas, muitas magras, musculosas. Então, passa a ser um ambiente que também exclui o indivíduo que é obeso e que gostaria e precisaria melhorar a sua atividade física. Então, todas essas coisas são importantes de serem refletidas pela sociedade. E esse grupo coloca, então, essa questão desses nomes, né, que a gente chama e classifica o obeso, coloca a educação na escola, coloca a importância do treinamento dos profissionais de saúde, coloca a importância da mídia, e agora a gente tem a questão das redes sociais também, de olharem para isso de uma forma diferente, e coloca isso como política de saúde pública para que as pessoas tenham acesso à alimentação de qualidade, para que a rede pública de saúde, no caso do Brasil, né, e lá eles comentam muito dos Estados Unidos, que deveria haver mais preparo dos profissionais, mais ações desses profissionais, ações de saúde coletiva, inclusive com financiamento de tratamentos, medicamentos mais acessíveis, e até mesmo nos casos mais extremos de cirurgia bariátrica. Nós precisamos continuar a debater esse assunto para acolher melhor esse tipo de paciente ou de indivíduo que a gente vai tratar. Então, realmente, é sim um estigma, os obesos são colocados num lugar diferente na nossa sociedade, e a gente precisa debater e discutir isso. Uma coisa importante que eu gostaria de mencionar com vocês é que a questão da obesidade talvez traga esse estigma, porque a obesidade, agora já falando da segunda parte, né, é sim uma doença, ou pode ser um caminho para uma doença grave. ela é uma doença que tem um estereótipo muito característico, ou seja, é visível quando uma pessoa tem obesidade. Diferente de outras doenças em que a gente não pode perceber claramente se a pessoa tem uma doença ou não. Então, por exemplo, se o indivíduo tem um problema hepático, você não consegue olhar para ele e dizer esse indivíduo tem tal doença hepática. Então, essa é uma outra dificuldade, que a obesidade realmente, ela está aparente, ela tem um fenótipo muito importante. Então, talvez por isso também a pessoa se isole da sociedade, porque é uma forma dela se retirar da visão das pessoas que vão colocar ela nesse lugar estigmatizado. Então, realmente, nós precisamos debater sobre isso. Agora, eu vou falar da outra questão. A obesidade é também uma doença. Ela é entendida e caracterizada como uma doença que tem sintomas específicos e que pode ser caracterizada por vários critérios clínicos. Acho que uma confusão que existe aí na sociedade é que, se por outro lado, a gente deve evitar colocar o indivíduo nesse local estigmatizado, por outro lado, a gente não deve, com isso, entender que a obesidade não é um problema de saúde, que não pode ser um problema de saúde grave. Então, as duas coisas caminham juntas. Eu colocaria até assim, a obesidade é uma doença, um processo de doença, que pode ser muito sério, mas que não por isso deva se colocar o indivíduo obeso em um lugar especial estigmatizado negativo dentro da nossa sociedade. Mas a gente não pode dizer, fechar os nossos olhos e dizer que esse problema não existe. Então, a obesidade é sim um problema de saúde pública. O que caracteriza a obesidade, em primeiro lugar, é uma localização de gordura abdominal nessa região aqui, na parte alta do abdômen, que é onde estão ali acomodados os órgãos que são essenciais, são órgãos vitais, como o fígado, por exemplo, pâncreas, coração. Então, o excesso de gordura naquela região altera todo o metabolismo desses órgãos, podendo levar a diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças articulares, doenças inflamatórias. Então, ela é uma condição inflamatória, na verdade. Então, a gente deve entender sim que o processo da doença, a obesidade, deve ser olhada também com muito cuidado pela nossa sociedade, pela política de saúde do nosso país e muitas medidas devem ser implementadas e pensadas para auxiliar esse indivíduo que está nesse espaço estigmatizado da sociedade a sair desse espaço tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista biológico. É importante buscar auxílio e aí vai uma reflexão para a família, dentro da família é importante que essa pessoa seja acolhida e que não seja oferecida a ela um ambiente que a gente chama de obesogênico. Eu penso assim que uma das questões importantes com relação à obesidade para ajudar as pessoas que sofrem com obesidade é poder acolhê-la em ambientes que não sejam obesogênicos, que é um dos grandes problemas da nossa sociedade de hoje. Por que a obesidade está tão incidente hoje na nossa sociedade? Porque nós vivemos num ambiente que favorece o consumo excessivo de calorias. Esse artigo discute bem não é uma questão só de baixar o valor calórico da sua dieta comer menos calorias e fazer atividade para resolver a obesidade porque uma vez que ela é instalada o tecido adiposo a nossa gordura corporal é um órgão endócrino também então há uma disruptura de uma série de mecanismos existem mecanismos neurológicos também então existe um comprometimento de várias áreas do nosso organismo que não vai se resolver pela decisão da pessoa vou fazer dieta atividade física e está tudo resolvido não, é um problema muito mais complexo do que isso então essa pessoa precisa ser acolhida nesse ambiente que favorece essa redução das calorias e atividade física além de ser orientada avaliada por um médico nesse caso especialmente o endocrinologista que vai avaliar de uma forma mais ampla pelo psicólogo um profissional extremamente importante para que a pessoa possa aprender a lidar com todas as questões ligadas talvez até a origem da obesidade as suas emoções as emoções que são geradas por esse estigma da sociedade enfim é importantíssimo o psicólogo nesse processo fundamental fundamental e aí vem o nutricionista o professor de educação física enfim tudo o que a pessoa puder ter ao seu alcance para ajudá-la nesse processo e não só isso em termos de saúde pública é importante que a cidade pense nos espaços públicos também é importante que tenhamos espaços de lazer onde as pessoas podem estar em contato com a natureza onde elas possam se exercitar não só se exercitar pensando em queimar calorias mas se exercitar no sentido de se sentir melhor se sentir mais calmo produzir hormônios que levam a sair um pouco daquela condição de tristeza e isolamento o que mais? a gente pode pensar em políticas públicas de taxação de alimentos de alta densidade calórica um dos grandes problemas que a gente tem hoje são alimentos altamente industrializados cheios de açúcar de gordura de sal e que não favorecem nada o trabalho exaustivo que existe para tentar reduzir o peso então nós precisamos de alternativas alimentares melhores a questão da taxação que eu estava falando eu tive a oportunidade de estudar morar temporariamente em alguns países e me chamou atenção por exemplo no Canadá quando você passa as compras no caixa você sente você percebe a taxação dos alimentos industrializados e os alimentos in natura ou seja as hortaliças as frutas a carne o leite enfim eles são mais baratos ou não que sejam mais baratos eles têm menos impostos e portanto se tornam mais baratos quando você olha no caixa passando você vai percebendo isso e alimentos mais calóricos e industrializados sem fibras pobres nutricionalmente eles têm uma taxação mais elevada isso faz com que de certa forma você direcione as suas escolhas de uma forma melhor e é interessante que essa tributação retorna para a sociedade na forma de programas também de saúde pública nessa área então a obesidade pode afetar o indivíduo socialmente emocionalmente fisicamente metabolicamente e não pode só ser tratado como algo simples de se resolver ah você trate de resolver o seu problema aí eu estou aí te oferecendo uma dieta você vai para a academia e a responsabilidade é sua eu trabalho com essa responsabilidade compartilhada nos meus atendimentos onde a gente tenta estabelecer justamente essa empatia essa troca de experiências com o paciente para que ele possa perceber as possibilidades que ele tem identificar as suas dificuldades buscar auxílio em outros profissionais e ele não é 100% responsabilizado pelo processo é claro claro que existe sim uma responsabilidade individual pelo autocuidado a pessoa precisa estar preparada para enfrentar esse desafio que não é simples é um desafio bastante grande mas a responsabilidade deve ser compartilhada com o profissional de saúde nesse processo então o processo do autocuidado é fundamental mas ele não deve ser colocado como algo que vai ser cobrado desse paciente como se ele fosse o único responsável por esse processo nós precisamos discutir em sociedade o estigma e o tratamento da obesidade então eu sempre tenho procuro ter assim vou chamar de honestidade intelectual para falar para vocês de qualquer assunto então eu nunca entendo como algo assim extremo não é só o estigma e não é só a doença então eu acho ruim também dizer que é só o estigma que não é uma doença que é só uma discriminação da sociedade e esquecer que é uma doença e também não acho bom colocar que é só uma doença que depende do indivíduo que ele tem que assumir toda a responsabilidade que nada que está em volta dele na sociedade está contribuindo para aquele problema é só um problema dele que não é verdade então não é só a doença também tem o estigma da sociedade então o que eu queria colocar para vocês hoje é isso que nós devemos discutir esses dois aspectos o estigma e a doença e para você que está me ouvindo aqui se você sofre com obesidade eu diria para você que felizmente hoje em dia os profissionais já estão discutindo mais isso e nós estamos procurando melhorar e estabelecer uma relação mais justa com os indivíduos que sofrem com obesidade justa no sentido de que nós devemos dar o melhor de nós com relação ao tratamento e o tratamento não é só dieta não só exercício físico o tratamento é dieta exercício físico pode ser medicação pode ser cirurgia o tratamento passa por um movimento da sociedade em estimular o consumo de alimentos mais saudáveis trabalhar com a indústria e com o marketing a mídia para equacionar melhor essa questão da oferta de alimentos ultraprocessados esse tratamento ele deve ser realmente um conjunto de atividades e nós estamos trabalhando para isso é um tratamento difícil mas isso não quer dizer que você não seja capaz de melhorar sua saúde de se sentir melhor de melhorar sua autoestima desde que você entenda que realmente é uma doença e que precisa ser olhada dessa forma também e que apesar do estigma da sociedade a sociedade está trabalhando e nós devemos continuar estimulando esse trabalho de melhorar essa situação de discriminação e que você pode encontrar e deve buscar auxílio porque você pode melhorar sim bastante a sua qualidade de vida desde que seja com profissionais habilitados cuidado com o que está aí sendo vendido como algo milagroso porque nós temos problemas de origem emocional íntima que não se resolvem com esse tipo de propaganda essa é uma discussão que precisa ser feita também as nossas os nossos problemas emocionais e físico eles são um processo complexo e a solução desses problemas também é um processo complexo então é importante que a gente compreenda isso até mesmo para não ficarmos mais angustiados mais ansiosos culpados e desesperançosos então esse é o recado que eu tenho para vocês um beijo até a semana que vem